Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando aqui da Prospera de São José do Rio Preto. Hoje, dia 20 do 12, 8 e 1 da manhã, eu vou estar passando os principais patamares dos que aconteceu ontem, do que aconteceu durante a noite, nas outras sessões que a gente teve, tanto a Ásia e a Europa. Na Europa, o futuro do gás, ele fechou em alta. O petróleo na sessão asiática, ele fechou em alta também. O Ibovespa, ele fechou a 115,31, o dólar a 4,71 e o índice futuro a 115,785. A projeção para hoje mesmo, crescimento e bater novamente recordes do dia. Hoje, às 10 e meia da manhã, a gente vai ter o PIB trimestral dos Estados Unidos. Isso daí pode ser que dá uma impactada bastante no dólar enquanto a gente estiver operando. Lembrando, dia 24 e dia 25 não haverá pregão. Da mesma forma que dia 31 e dia 1 também não haverá pregão. Então, ou seja, a gente vai operar hoje, vai operar na segunda-feira, vamos retornar na quinta e sexta e depois vai zerar de novo. Tá bom? Bom, o importante no dia de hoje, por enquanto, seria isso. Caso aconteça alguma coisa durante o pregão no dia de hoje, eu volto a entrar em contato com vocês. Tenham um ótimo dia e bons treinos.